Salve, salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica, hoje estamos aqui um pouco mais para trás no meu setup que você já vem todos os dias nos vídeos aqui do canal para fazer um unboxing muito especial, mas antes de começar quero agradecer a você que está aqui no canal desde sempre, que está chegando agora, que está conhecendo agora, vai chegar no futuro, quem puder por gentileza, se ao final você curtir, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, isso ajuda muito o meu trabalho na manutenção aqui do canal, beleza? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram está sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá que você vai ser muito bem recebido e muito bem recebida. Galera, aqui é microfone direto daí da câmera, eu particularmente aqui nas gravações mais caseiras não gosto de usar microfones, vocês vão ver que o som está um pouco diferente, mas o motivo é muito especial. Nesse vídeo galera, eu estou aqui com ele mesmo, vocês já viram no título, PSVR 2 ou PSVR 2 ou Playstation VR 2, tanto faz, PSVR 2 acho que é como normalmente ele está sendo chamado aqui, é o dispositivo de realidade virtual da Sony lançado para o Playstation 5, também com uma atualização do modelo anterior, muito mais facilitado em termos de cabeamento, muito mais facilitado em termos de instalação e de manuseio, de usabilidade. Então nesse vídeo eu vou só fazer um unboxing rápido aqui para vocês, vocês já devem ter visto isso por aí, mas agora é o meu unboxing aqui, as minhas opiniões enquanto eu vou conversando e olhando esse produto com vocês, para a gente ter uma noção do que esperar, porque vai ter muito conteúdo sim aqui no canal sobre o Playstation VR 2 e aliás, quero agradecer ao time do Playstation Brasil pelo envio desse conteúdo aqui, desse material, para que eu possa produzir vídeos para vocês, vai ter muita coisa lá no Flow Games também, tá bom galera, vamos sim falar sobre o Playstation VR 2, recebi um monte de código para analisar, então isso ainda vai, eu ainda vou trazer isso ao canal, mas vamos agora então ao unboxing. Bom, essa é a caixa que veio, que é uma caixa um pouquinho diferente da que você consumidor deve receber aí na sua casa, quando esse produto, se você comprar esse produto, é uma caixa um pouco diferente, essa parece ser realmente um, esse parece ser um embrulho, né, feito aí para a imprensa, para os criadores, para quem recebeu, então, ao abrir aqui, a gente tem uma cartinha falando, né, que fomos algumas das pessoas selecionadas para receber esse produto, obrigado mesmo, time do Playstation Brasil, aqui nós temos, já já a Fiona está vindo aqui, né, a mascotinha, para ver essa abertura, obviamente gatos gostam de caixa, bom, essa primeira caixa, como vocês podem ver aqui, ó, ela vem com um cabo USB-C e vem com um fone, né, para você fazer esse contorno aqui, espetando nas laterais aqui do Playstation VR 2 e podendo utilizar com bastante conforto, curiosamente, a caixa, ela está aqui com espaço vazio, ó, né, como vocês veem, porque isso aqui veio aqui embaixo, então isso aqui, não sei se teria um manual, talvez aqui alguma outra coisa, mas tem um espaço aqui que está vazio no compartimento, eu vou deixando aqui do lado, belê, aqui nós temos o dispositivo propriamente dito, né, os óculos de realidade virtual, tem muito bem embrulhado aqui, ó, deixa eu tirar para que vocês possam ver, olha que legal, o Playstation VR 2, em todas as suas dimensões, vocês podem ver aqui, ele tem, né, já olhando um pouquinho, ele tem muito mais camadas de borracha aqui para amortecer, né, o nosso contato visual com as lentes, tá certo? Então, opa, cuidado aí, hein, filhos, falei para vocês que gato e caixa tem uma conexão transcendental, né, então aqui a gente já pode notar algumas coisinhas, primeiro que o dispositivo, ele não é muito pesado, né, eles conseguiram colocar um bom material, com um bom revestimento, você vê que aqui tem cabos bem reforçados nas extremidades, né, muito mais que o primeiro, e a elasticidade, né, que basicamente, peraí, que acho que ele está travado aqui, ó, ah não, está solto, essa elasticidade aqui, ó, está muito mais macia nesse Playstation VR 2, né, então é bem fácil encaixar ele, é muito tranquilo e aqui é muito confortável, né, galera, você ajustando aqui, ó, atrás, vocês conseguem apertar a tiara, né, contra a cabeça, então ele é extremamente macio e confortável, né, esse já é um primeiro impacto bastante positivo, bem fácil de colocar e de tirar, vocês viram como essa tiara aqui, ó, é muito macia, ela desliza com muito mais facilidade, o ajuste aqui atrás, para você apertar contra a sua cabeça, basta você pressionar o botão para soltar esse ajuste, tá certo, o botão de ligar e um botão aqui, ó, que é o ajuste da lente, esse botão deslizante aqui, beleza, esse é o ajuste da lente, aqui a gente pode, como eu falei para vocês, encaixar os fones de ouvido, ó, vocês estão vendo nas laterais aqui, ele fica com esse aspecto de tiara, né, em torno da nossa cabeça, beleza, beleza, então um produto robusto, um produto premium, né, um produto bem acabado e com algumas facilitações que a gente vai descobrindo aqui com o tempo, então vou deixando aqui do lado, com licença, Fiona, obrigado, cuida aí, por favor, beleza, aqui nós temos os controles, né, galera, esse é um unboxing relativamente rápido e simples, isso aqui eu achei incrivelmente bem desenhado, logo que você bate o olho, você fala, caramba, onde que eu seguro isso, né, por onde eu começo, então você vai buscando ali até você encontrar o ângulo certo, de acordo com o que faz sentido nos botões, né, então eles separaram o triângulo, o bolinha e o X que estão aqui, do triângulo e do quadrado que estão nesse outro aqui, ó, já vou pegando esse outro aqui, eles têm obviamente as cordas, né, de segurança, que é recomendável colocar para o produto não correr o risco de escapar da sua mão, né, vou deixando os saquinhos aqui, ó, e a caixa eu vou só fechar um pouquinho para poder mostrar melhor para vocês, olha só que legal isso aqui, galera, vocês estão vendo aqui, ó, aqui tá, né, aqui estão o triângulo e o quadrado, juntamente com o botão share, né, de compartilhar, e aqui estão o bolinha e o X, junto com o options, aqui do lado direito, beleza, a alcinha de segurança, né, a corda de segurança, e como eu falei para vocês, logo que você bate o olho, você fala, caramba, onde que eu sigo, qual que é a ordem aqui, né, você vai buscando até você encaixar, até você entender que faz sentido, né, então olha que perfeito isso aqui, ó, o R2, L2, eles estão aqui no gatilho, né, no movimento de gatilho que a gente faz, no desenho de gatilho que nós temos aqui com as nossas mãos, o analógico, né, a alavanca aqui, ela é um pouquinho menor do que o DualSense, né, aqui o botão do Playstation e aqui são os outros comandos, você vai ficar assim basicamente, né, então isso daqui não interfere no desenho da sua mão, né, não fica batendo nem nada, e ao mesmo tempo dá uma sensação de segurança, né, de proteção, por causa desse formato esférico, né, que esses controles têm. Olha como é natural aqui o L1 e o R1, ó, eles vão estar aqui, você vai estar naturalmente segurando nessa região, e aqui atrás L2 e R2 os gatilhos, alavancas, como eu falei, um pouco menores do que o DualSense, extremamente macias, e um controle também muito robusto, com os cabos de segurança pra gente espetar e usar, e basicamente é isso, né, é isso que tem aqui na caixa, depois eu vou embrulhar bonitinho e deixar tudo certinho aqui, pra fazer os testes, né, então é isso, os dois controles que eu tô devolvendo, os óculos propriamente ditos, né, mas é um cabo longo, comprido, de no mínimo 4 metros aqui, tô olhando aqui o nó dele, e é muito mais descomplicado, né, galera, porque no Playstation, no primeiro Playstation VR, como vocês devem se lembrar, tinha aquela centralzinha, né, que você tinha que espetar tudo do VR e depois dar central pro console, e do console pra televisão, era uma coisa robusta, confusa, toda cheia de cabos, um emaranhado de cabos que ficava ali, né, esse foi um ponto negativo do primeiro Playstation VR, corrigido aqui no Playstation VR 2, né, então, eu estou ansioso pra testar, né, como eu mostrei pra vocês, essa caixa, ela veio curiosamente, Fiona protegendo aqui, obrigado, curiosamente, ela veio com esse compartimento aqui vazio, ó, esse de cima aqui, veio com os fones aqui e um cabo USB-C aqui, recarrega os controles também pelo cabo USB-C, e cada um dos controles aqui esféricos, tem uma saídinha USB-C, tá, uma conexão USB-C, basicamente essa é a conexão que você faz com o dispositivo ao console, muito mais fácil, né, galera, não tem nem comparação, isso realmente pra mim é um ponto bastante positivo. Agora eu vou testar, eu tenho muita coisa pra testar, como eu falei pra vocês, eu recebi vários códigos, tem o Horizon Call of the Mountain, tem aquele Clockwork Building, que é de você montar relógios, né, que você entra na engrenagem do relógio e brinca lá, eu tô com muito, assim, eu recebi mais ou menos uns 6 ou 7 códigos. Jogos independentes, né, que estão fazendo para o PlayStation VR 2, né, a gente tem agora, a gente sabe que teremos um modo VR no Resident Evil Village, né, que vai ser disponibilizado gratuitamente, vai ser bem interessante, vai dar pra jogar a campanha inteira do Village no modo em realidade virtual, vamos ver como é que vai ser isso daí. A questão do enjoo, né, como que eles resolveram, como que eles fizeram isso, porque a gente sabe que é um ponto, foi um ponto do primeiro Resident Evil, aliás, Resident Evil 7, né, o primeiro com suporte ao VR, eu quero dizer, né, o primeiro PlayStation VR podia jogar no Resident Evil 7, mas a galera tinha muito enjoo, né, Então vamos ver como é que vai funcionar o Village nesse sentido. Vou testar muitos desses jogos ao longo dos próximos dias barra semanas, tem muitos jogos saindo, né, galera, tem o Wild Hearts aí, que eu tô curtindo, aliás, o Wild Hearts, que é a formulinha Monster Hunter da Koei Tecmo e da EA, tem agora o Atomic Heart chegando, logo no futuro próximo tem o O-Long, depois tem o Resident Evil 4, Então tem muito jogo, estamos tendo que conciliar esses testes aqui com todos esses jogos saindo, né, Mas o primeiro jogo que eu quero testar aqui no PlayStation VR 2 é o Horizon Call of the Mountain, que é uma franquia importante da família PlayStation e tem, tá ganhando essa versão em realidade virtual. Então, conforme eu for testando, eu vou trazendo aqui vídeos, aqui em casa eu testando, possivelmente vai ser aqui ou lá na sala, então vou trazer vídeos e relatos pra vocês do meu conforto, enjoo, o tempo de uso, depois de quanto tempo você cansa, né, com um dispositivo desse, o espaço físico, vai ser interessante testar aqui na minha salinha de games que eu tenho aqui em casa, ou talvez eu tenha aqui pra sala, que é um ambiente um pouco maior, como é que vai ficar o conforto disso, os jogos exigem que você se movimente, ou que tenha muito espaço físico, tudo isso é ponto, são pontos relevantes, né, galera, pra gente considerar ao investir num dispositivo tão caro como esse, tá certo? Sabemos que o valor é muito alto, porém ele entrega, ele proporciona uma experiência que se propõe a ser imersiva, né, então eu vou testar todos esses pontos, vou relatando pra vocês, vai ter muito conteúdo lá no Flow Games também, beleza, galera? Por enquanto foi isso aqui, impressões positivas em termos de material, de robustez, olhando alguns pontos que precisavam ser corrigidos do primeiro PlayStation VR em termos de porte físico, já vi que foram endereçados aqui no PlayStation VR 2, então fiquem de olho aqui no canal, vou trazer mais conteúdos do PlayStation VR 2, assim como lá no Flow Games, obrigado novamente time do PlayStation Brasil pelo envio para o propósito de criação de conteúdo, pra que eu possa trazer a vocês, né, galera, de jogador pra jogador, as impressões desse troço grandão aqui, beleza? É isso então, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam, pela audiência, pelo carinho, um grande abraço a todos, eu sou o Bruno Micari e hype que lá vem história. Tchau!